Você precisa viajar sozinha pelo menos uma vez na vida e eu vou te explicar porquê. Sozinha eu já fui para a Disney, Estados Unidos, Tailândia, México, Europa, Ásia, China e muitos outros lugares. Se eu fosse esperar a companhia para viajar, acho que eu nunca teria conhecido tantos países e me aventurado pelo mundo. E foi sozinha que realizei alguns dos meus maiores sonhos, como conhecer Hollywood, a Ásia e ir ao Velho Oeste, por exemplo. Também conheci pessoas pelo mundo e lugares inusitados. Fiz os meus rolês preferidos, enfrentei perrengues, é claro, mas criei as memórias mais valiosas. E se tem uma coisa que me ajuda a fazer minhas viagens sem preocupações é o cartão e a conta global da Arremessa Online. Fica aqui o meu convite para todas as mulheres, se arremessa no mundo também!